O artesanato exige criatividade, conhecimento e dedicação. Ainda que etapas sejam repetidas na produção de uma peça, elas são feitas uma a uma e por isso mesmo são únicas. Entre as possibilidades na imensidão de técnicas artesanais está a costura. Desde 2019, a Luciane começou a confeccionar peças artesanais para animais, para cães e gatos. Hoje, ela faz bandanas, vestidos, camisas, mas o trabalho artesanal acontece há mais de 30 anos. Ela também desenvolve estampas e trabalha com a sublimação nas peças. Então, desde os 18 anos que eu costuro, a gente fazia no tempo, na Funda Bem, ajudava minha mãe a fazer chinelos. Antigamente, há mais de 30 e poucos anos atrás. Então, a costura pet foi onde eu me achei. Tipo assim, eu fazia roupa para humanos, mas a roupa pet foi minha paixão. Então, em 2019, eu comecei como assim, ah, vou fazer alguma coisinha, né? Daí veio a pandemia, né? Diz assim, ah, vamos ver, né? Deu coisa assim, ah, fazendo o que hoje? Roupa pet, colocando lá, né? Só de bobeirinha. Dei, como essa luz está fazendo roupa pet? Eu quero, né? Então, ficou nessa questão. Então, na pandemia, eu fazia condicional. Então, bastante condicional. Dei, quando abriu a oportunidade para a gente expor na praça, então, eu estou na praça ali mostrando o meu trabalho. Todas as peças são comercializadas na Feira de Artesanato de Pato Branco e também na internet. As roupas para pet se tornaram a sua principal fonte de renda. Na área pet é que nem coisa para criança. Você sempre tem que procurar algo novo para chamar atenção, para atrair o cliente. Então, sempre estou bolando alguma coisa nova, alguma peça nova, algum acessório novo, né? Então, a gente sempre está evoluindo, nunca está parado. A gente tem que estar com a cabeça assim, ó, funcionando a mil. Peças artesanais são feitas de forma manual e são peças únicas. São várias técnicas aplicadas. A Naldielli, por exemplo, decidiu investir na costura criativa e isso possibilita para ela uma gama de produtos para serem comercializados. A Naldielli emprega várias técnicas na costura criativa, entre elas a pintura e o bordado. Confecciona chaveiros, eco-bags, as sacolas reutilizáveis, artigos para bebês e até bolsas com sementes, que prometem aliviar dores de cabeça e cólicas. São 20 anos dedicados à produção de artesanato. Várias técnicas, várias. Na verdade, o artesanato tem as técnicas que você aprende no decorrer da vida, mas vai muito à criatividade também, né? Então, é algo que está sempre inovando. Assim como a informática e outras áreas, artesanato é algo que está sempre em constante evolução. Ela também comercializa as peças pela internet e na feira promovida pelo Departamento de Cultura de Pato Branco. Para quem deseja ingressar na profissão e se dedicar ao artesanato, a Naldielli dá dicas importantes. Primeiro, veja algo que você gosta. Tem pessoas que, por exemplo, gostam mais de costura, tem uns que gostam de pintura, outros gostam de desenho, outros preferem trabalhar com madeira. Então, tem que ver o que a pessoa mais gosta. E, a partir de então, depois que você souber o que você gosta, você vai se dedicar para aquela área e vai aprimorando técnicas e usando a sua criatividade e assim vai desenvolvendo. A Naldielli é uma das 1.299 artesãs paranaenses que possuem a Carteira Nacional do Artesão. O documento é emitido sem custo algum pela Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e possibilita a venda das peças em feiras regionais e nacionais, além de outros benefícios. A carteira pode ser solicitada pelo site cmp.pr.gov.br barra página barra artesanato. Lá constam informações como documentos necessários, além de telefones e endereço de e-mail para contato.